Gente, uma idosa morreu após uma peça de uma carreta se soltar e acabar atingindo o carro em que ela estava. Isso aconteceu na BR-158 em Paranaíba e o Alex tem as informações pra gente. Olá, bom dia, Rude. Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E Maria Otília Manzoni Martim, de 85 anos, morreu após ser atingida por uma peça de carreta que se soltou na BR-158. O acidente aconteceu na tarde do último sábado. A idosa estava no banco da frente do veículo. Conforme informações, a Polícia Rodoviária Federal realizava uma ronda na BR-158 no sentido ao município de Cacilândia, quando cruzou por um veículo com quatro pessoas pedindo socorro na beira da estrada. O condutor do veículo afirmou aos agentes que estava dirigindo sentido Cacilândia-Paraníba quando, ao cruzar com duas carretas que seguiam em sentido contrário, uma peça de campana teria se soltado de um dos veículos e atingido o carro. A equipe acabou constatando o óbito da idosa no banco da frente do veículo. As vítimas foram escoltadas pela equipe até o hospital aqui de Paranaíba. O caso foi registrado como morte a esclarecer na primeira delegacia de polícia civil aqui da cidade. Nenhum suspeito ainda foi localizado pela PRF.